Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Olha quem estamos aqui! A gente foi... Olá! Olá, gente! Olá! Olá! A gente foi jogado meio que vamos gravar agora e tal, tal, então... Foram 10 minutos, assim, pra gente escolher um tema e gravar, então é isso aí. É isso aí. Então estamos aqui com... Eu sou a Camila, do site Pipoca na Madrugada. Eu sou o Matheus, do Sinestera. Eu sou a Thaís de novo, gente. Thaís já conhece o meu canal, né, gente? Então tá certo. Então hoje a gente vai falar rapidamente aqui sobre alguns filmes que a gente ama. E aí eu vou falar pra vocês o seguinte, fala o primeiro filme que vier na sua cabeça. Harry Potter. Star Wars. O Rei Leão. Kingsman. Ah! Nossa, bem diferente, né? Aí, por que você gosta tanto de Rei Leão, assim? Marcou a minha infância, assim, eu assisti inúmeras vezes. Eu assisti a primeira vez na escola e a história me marcou, assim, com muita força, que logo em seguida eu ia pra locadora todo final de semana e eu só alugava o Rei Leão, gente. A minha mãe tentava, assim, pega outro desenho. Eu pegava, mas tinha que ter o Rei Leão junto. Senão eu me sentia, assim, vazia. Dentro de mim, tipo, tem um vazio. Vou passar o final de semana todo sem o Simba. Não dá. Então era todo final de semana assistindo o Rei Leão. Gente, é uma história clássica, maravilhosa. Não tem como não se apaixonar pela animação. Você gostou do... Oi? Do novo. A live action, achei ok. A animação não tem como superar, gente. É icônica. Eu adoro o Rei Leão também. A animação eu acho incrível e tem o VHS até hoje. Fita verde. Tipo, tá lá em casa, então... Sim, sim, ganhei. E sobre Harry Potter, qual que é o meu favorito? Qual que vocês acham que é o meu favorito? A Seligas da Horta. Não. O Prisioneiro de Azkaban. Ah, acertou. Eu amo o Prisioneiro de Azkaban. Você não gosta? Como assim? Ela olhou com uma cara tipo... Sério? Não, tipo, eu gosto muito de como eles tratam a viagem no tempo naquele filme. E ver o passado e o presente ali colidindo. E os acontecimentos que acabaram impactando em cada coisa. Eu acho muito legal. E tem no Tonecine, Harry Potter. Tá lá. Tem o Prisioneiro de Azkaban, tem o Pedra Filosofal, Câmara Secreta e Cálice de Fogo. Então são os quatro primeiros, então... Você vai começar a maratona. Tá, dá sim. Então, eu gosto muito desse filme e, claro, Harry Potter e Cássaro da Morte, parte 2, eu acho que é o meu segundo. E depois Ordem da Fênix. Amo Ordem da Fênix. Como assim? Passar você. Olha, Kingsman é uma coisa da minha vida, assim, que as pessoas estão acostumadas, Aline, Tim, Aline e Tim. Mas eu gosto muito de filme que tem muito sangue e é engraçado. Tipo, aquele filme que é comédia, com ação e tal. Eu acho que é o melhor filme que existe. E Kingsman tem uma cena, que é a cena da igreja. Vocês já assistiram? Sim, sim, sim. Aquela cena da igreja é uma obra de arte. Eu procuro assistir só essa cena, às vezes. É perfeito. Eu não vou mais na igreja. Oi? É, então, assim, essa cena traumatizou um pouquinho. Mas Kingsman é muito legal, é um filme que toda vez que eu assisto, eu sei lá, eu sei que tem muito sangue, mas eu fico feliz com isso. Mas é uma franquia que você vê que cresce a cada filme. Então, a cada filme, realmente, eles estão introduzindo mais sobre esse mundo grande que eles têm. E a gente vai ter um spin-off esse ano. Então... Jura? Eu não sabia. Eu te falei. The Kingsman. Ah, é verdade, é verdade. Tem no Telecine, não tem? Ou não? O Kingsman, eu acho que deve ter os dois primeiros. Adoro. Se não tiver, Telecine coloca. Só uma pergunta, uma polêmica. Você gosta do segundo filme? Não. Não, não. Não, eu gosto do primeiro e o só o primeiro e é isso. Eu acho que, mesmo o segundo tendo pulado, assim, algumas coisas que eu acho importante, que deveria ter sido contada, eu acho que ele é legal ainda por engrandecer essa franquia. Claro, tem uma coisa muito maluca naquele segundo filme. É o Tondium, principalmente. Mas eu acho que é uma franquia muito legal. Você, Star Wars. Ah, bom, eu acho que eu gosto de todos os filmes. Mas o que eu vou mais contra todo mundo é porque eu amo os três primeiros filmes. Todo mundo fala muito referente aos efeitos especiais, porque é um filme antigo. São filmes que, mano, eu não tinha nem nascido ainda. Mas eu acho que a história começa a ser contada de uma maneira muito interessante. Eu sou muito apaixonada pela Princesa Leia, porque eu acho que ela é uma mulher muito top. Então, assim, ela é um exemplo pra mim. Eu tô muito ansiosa pelo filme que vai ser esse ano. Eu tô muito triste por ser o último filme da saga. Mas é um filme que me fez ver o mundo de uma maneira diferente. Porque, querendo ou não, ele é um filme que tem uns negócios muito doidos. Porque você não vai ver um mestre Yoda andando por aí. Você não vai ver um bichinho desse passando, por mais que muita gente pareça. Mas é um filme que tem uma história muito bonita. E, principalmente, na cena lá do Eu Sou Seu Pai, você fica tipo... Bem, meu querido. Mas é um filme que, pra mim, ele tem uma visão diferente. Tanto é que eu sou extremamente apaixonada pela saga. Ai de quem fala mal pra mim. E os três primeiros filmes pra mim são cruciais. Você ouviu, querido? Depois dessa, eu acho que a gente vai ter que encerrar o vídeo, né? Porque... Então, comenta aqui embaixo qual foi o filme que mais marcou a sua vida. Qual o filme que você gosta. Faz esse joguinho que a gente fez. Tipo, o primeiro filme que vier na sua cabeça. Não fica pensando muito. O primeiro que vem, você comenta aí, tá bom? Segue o canal de todos eles, que eu vou deixar aqui na descrição. E também vão lá seguir o Telecine em todas as redes e tudo mais. O primeiro, todos os filmes que provavelmente devem ter no Telecine. Star Wars tem todos. Harry Potter tem a maioria. É... Rei Leão tem. E... Kingsman, eu acho que não tem. Mas... Telecine, se não tiver, por favor, coloca, tá bom? O primeiro, todos os filmes que provavelmente devem ter no Telecine. E esse foi o vídeo de hoje aqui, direto da Comic Con. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.